O APTV já está de volta e agora, conforme eu te prometi, você vai conhecer a nova coleção Outono Inverno e Magivan. Essa indústria maravilhosa da moda na cidade de Águas de Lindóia. A coleção está linda e vale a pena você conferir. Vem comigo! Tempos modernos. Esse foi o tema da coleção Outono Inverno deste ano. Igor abriu o desfile em nome da família, dando boas-vindas a um público ansioso por novidades. Sejam bem-vindos em nosso evento de lançamento, Magivan Tempos Modernos. Agradecemos a presença de todos em nosso evento. As peças foram criadas para atender mulheres que precisam de praticidade no dia a dia, sem perder a elegância e o conforto. Mais um ano o APTV registra aqui, em primeira mão para você que assiste aí em todo o interior do estado de São Paulo, a coleção Magivan, dessa vez a coleção Inverno, que está linda. O tema é Tempos Modernos e a Vânia, que apresenta sempre essa coleção aqui para a gente, é uma das proprietárias dessa marca tão querida aí no mundo da moda pelas brasileiras. Quero saber tudo, porque a coleção está linda. A gente começa te parabenizando, né? E o que a Magivan propõe para esse inverno? Então, para esse inverno a gente está propondo uma mulher mais urbana, mais moderna mesmo, inclusive... Mais prática. Mais prática. Inclusive, a campanha foi fotografada na cidade de São Paulo, que é mais cosmopolita, né? Ficou linda ali. Ai, gente, ficou maravilhosa. Ficou linda. A campanha esse ano arrasou. O novo fio penteado, o fio Eros, promete ser a sensação da nova coleção. Blusas, casacos, que abraçam a mulher em uma textura agradável. São peças delicadas, trazendo leveza para encarar novas atitudes, sem esquecer os valores que trazem o aconchego. Esse fio é um fio que a gente está importando da Itália. Confortável demais. Super, super. 100% poliamida, anti-alérgico. Então, embora tenha esse aspecto peludo, mas na hora que você coloca no corpo um abraço, é muito confortável. Porque o cliente hoje quer conforto e beleza. O romantismo dá um ar especial às roupas, que protegem do inverno, mas tem o compromisso de realçar a beleza da mulher. A tendência boa, que nos acompanha a algumas estações, entram na coleção de forma mais elegante, refletindo nos tempos modernos a necessidade de dar uma pausa em meio à tecnologia e contemplar as belezas da natureza de forma mais elegante e limpa, sem perder o despojamento natural que esta tendência traz. Daqui a pouquinho você vai ver os ponchos maravilhosos e os casacos, que são um luxo só. Fique comigo, daqui a pouco eu estou de volta. Tem mais desfile da nova coleção Outono, Inverno e Magivan. Até já! A coleção Outono, Inverno e Magivan traz para o mundo da moda toda a reflexão em torno dos tempos em que vivemos. Repleto de informação, rapidez, questionamentos sociais e comportamentos novos. As fotos do catálogo retratam bem isto. A cidade de São Paulo emprestou sua beleza para a nova coleção, que ficou deslumbrante. A inspiração da coleção veio das cidades dos tempos modernos, da tecnologia, da própria arquitetura da cidade. A gente trouxe um pouco das cores, o preto e branco, que remete o dia, a noite, ao cinza, esse monocromático que a gente vê na cidade. A gente compensou todo esse preto e branco com algumas cores, como o vermelho, que trouxe um pouco das flores. O brilho que a gente encontra na cidade através da iluminação noturna, que é uma coisa muito presente. O movimento rock e punk dos anos 80 trouxe a rebeldia das manifestações culturais através da música e do modo de se vestir. E para a imagva, isto se traduz em moda, nas peças de uma estética jovem e rebelde, mas ao mesmo tempo, luxuosa e versátil. A gente trabalhou muito material peludinho, que traga um toque gostoso com a pele, bem macio, que dê uma movimentação para o corpo feminino. Os vestidos também mais fluídos, soltos. Tem alguns vestidos também que são um pouco mais justos, mais noturnos. Para alguns eventos que as mulheres modernas participam, como esse evento de moda que a gente está participando hoje. Quem assistiu o desfile Imagva, pôde perceber que a mistura de rock vitoriano e punk de boutique foram pano de fundo da atitude que irá se revelar na próxima estação fria do ano. Essa coleção está muito ampla. Tem para todo estilo, para toda ocasião e tanto na meia estação. A gente está esperando um frio extremo, então a gente está preparado também para esse frio. O jacar étnico, revistado e peças que nos lembram abrigos, fazem composição com outras mais retrôs, passeando pelos anos 60 e 70. Os ponchos a gente deu uma conotação de abrigo, porque é uma peça muito prática. A mulher pode estar com vestido, qualquer peça que ela esteja por baixo, ela pode jogar o poncho por cima, que ele protege do frio e fica um visual exuberante. Assim como na coleção a gente colocou um pouco dos kimonos, que lembram os ponchos, só que eles são capas que têm as mangas um pouco mais largas, colocam por cima e dá esse abrigo também, para qualquer estilo que ela esteja usando por baixo. O tema esportivo se apresenta como a mais nova tendência da estação, trazendo misturas em acabamentos coloridos, peças oversides, super modernos. A mulher é muito comprometida com o trabalho, com a família, com a vida, ela tem que estar sempre muito bem vestida. O desfile da nova coleção trouxe gente de longe, clientes que já estão acostumados a encontrar na Imájivan peças exclusivas, elegantes, que sempre são sucesso de vendas. Estou vendo que você já escolheu um monte aqui, tudo bem? Oi, tudo, e você? De onde você é? Sou de Peruíbe. Peruíbe? É. Vem só para conferir a coleção nova? Só. Está bonita? Muito linda. E as peças Imájivan, como é que são lá na loja? Vende bem? Vende bem. Pelo catálogo já é difícil escolher, imagine agora após o desfile, né? É muita coisa, muito bonito, tem novidades e a Imájivan, assim, é sempre sucesso de venda. Quem tem na loja não fica nada no estoque. Eu acredito que o inverno vai vir mais cedo mesmo, como eles falaram, e vai ter um inverno que nem ano passado. Eu acho que vai ter frio, sim. Olha aqui, estou preparada. Está linda. Eu já comprei dessa, está no carrinho já. Eu falei assim, essa ela é tão confortável, embora ela seja assim pelo dia, mas ela é tão confortável, um fio gostoso, né? Exatamente, lindo. Mas é sucesso, né? Vai, esse é sucesso de venda, não fica uma com esse fio. A dona Madalena, junto com o seu Carlos e a Ludmilla, já escolheram um carrinho aqui de produtos da Imájivan, né? Porque a coleção está linda, né? Maravilhosa. Gostou do desfile? Adorei, adorei. Você aproveita para comprar para você também ou não? Sim, toda vez que eu venho aqui eu faço um estrago. Ah, isso. É seu pai? Meu pai. O senhor vende bem Imájivan? Vendo, bastante. Mulherada, gosta muito? Gosto. Chegaram no consenso da cor aí? Tudo bem? Tudo bem. Como é que está a coleção? O que você achou? Nossa, está maravilhosa, maravilhosa mesmo. Está difícil de escolher, isso sim. Como é que é esse atendimento Imájivan? Tudo direitinho? Tudo direitinho, muito bem atendido. As meninas são muito atenciosas, né? Quando o cliente vem e fica na dúvida, você dá alguma consultoria, você acaba mostrando mais modelos? Como é que é o seu trabalho, tá? Sim, a gente se prepara para dar o melhor para o cliente mesmo, no atendimento, em tudo. A qualidade, a diversidade, o atendimento, é tudo. Parabéns à Imájivan e toda a equipe aqui que nos recebe tão bem. Parabéns, a loja está linda. Vamos falar o endereço, o site, como é que o pessoal acha você, Vânia, aqui? Bom, nós estamos em Águas de Lindóia, na Avenida Monticião 3093. O nosso site é www.imajivan.com. Ele já está no ar com a coleção nova. Tem o nosso Facebook e também Instagram. Acompanhe, que ele está recheado de novidades toda semana. É isso aí, parabéns, viu? Imájivan! Telefis modernos!